Porque seu governo, ele tem pontos negativos em todos os índices, em todos os aspectos macroeconômicos. O governo do estado atualmente, os números mostram isso, é só ter acesso ao portal da transparência, que a Paraíba só não quebrou em 2020, 2021 e 2022, por conta da enxurrada de recursos que o presidente Bolsonaro enviou durante a pandemia. Foi por isso que o senhor não quebrou o governo do estado. Um dos redatórios do Tribunal de Contas constatou que o levantamento feito foi de que o governo Bolsonaro mandou durante a pandemia algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o senhor usar e os prefeitos usar na pandemia. E desses 1 bilhão e 700 milhões, o tribunal não tinha ainda localizado, nem com James Bond, aonde estaria 1 bilhão de reais em média, que não foi detectado com que esse dinheiro foi gasto. Grato, eu penso que seja importante também trazer essa relação do estado com a federação, com o presidente. Como a gente tem um despresidente que comete violência de gênero contra parlamentares, que comete violência de gênero contra repórteres. Ficar mais informada, nunca se teve um presidente para sancionar tantas leis que beneficiam as mulheres. A questão da posse de terra que agora, o título da terra que o governo federal bate todos os recordes, Adjane, acho que você precisa ler sobre isso. O título é dado às mulheres. Agora nós tivemos o piso nacional da enfermagem, e você sabe que grande parte da enfermagem constitui-se de mulheres. Nunca se teve no Brasil um presidente com tanta atenção na questão das mulheres. O próprio programa Casa Verde e Amarela, que o governador não sabe que existe, inclusive, disse aqui que o governo federal não tem política habitacional, quando é na hora de entregar a casa, o apartamento, dentro do programa de habitação do governo federal, esse título de propriedade é dado à mulher, mesmo se ela for casada, na prática. A atenção às mulheres é preciso se fazer na prática e não nos discursos das ideologias.